Atenção, senhores passageiros. A brincadeira vai começar. Não vai, não, não, não. Câmera, câmera, câmera. Câmera. Vamos fingir que somos civilizados, hein? Os civilizados, os civilizados, os civilizados. Já agora a gente finge que nada aconteceu e sai com pessoas normais. Pera, 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 que esse vídeo não pode começar ainda. Mas antes, eu estou com essa cara de dente porque eu realmente fui para o hospital. Mas enfim, no vídeo que vai sair daqui uns dias no canal, vocês não sabem do que eu estou falando. Eu vim falar para o seguinte para vocês. Esse vídeo não pode começar sem eu avisar que vai ter turno esse aqui, mano. Dia 1º de maio em Belo Horizonte. Vocês não podem perder. Vai ser incrível. Vai ter participação especial do Gregory Kessen e da Vivi Vanderlei. Sério, vai ser um dia incrível. Vocês vão se divertir demais e não podem perder. E também vai ter em São Paulo em junho. E lá no final do ano vai ter em Curitiba. Então, já garanto os ingressos agora no primeiro link da descrição. Demorou? Vamos para o vídeo. E é isso. Já garante Travis, Travis. Vamos, meu dia. Gente, eu não posso gritar no shopping. Eu tenho... Ah, mano. Na moral, nem em público ele tem a decência. De novo, tá? Gente, estamos no shopping. Olha isso aqui. Eu nunca vi um youtuber, não. Estamos no shopping. Ai, meu Deus. Já entrou numa loja, gente. Não. Para que entrar na loja? Nem o vídeo nem começou. Desculpa. Gente, ele sumiu. Ai, desculpa, moça. Desculpa. Desculpa, moça. Vamos sair da loja dos quentes seus discursos. Mas enfim, galera. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma coisa... Nossa, tá dando muito época. Tá me dando vergonha. É, tá me dando vergonha. Dá vergonha gravar no shopping, entendeu? Mas no vídeo de hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai. Vai fazer o quê? Eu tô muito feliz. Eu acordei de mau jeito nas costas. Você dormiu errado? Eu dormi no sofá do QG essa noite. Então, você não pode fazer nada. Você dormiu no QG? Sim. Eu, tipo, cheguei cedo no QG às sete horas, dormi toda a tarde. Meu amor, vamos pra ver onde tem um escado rolo. A gente vem aqui e você quer descer pela hora. Vamos. Porque eu sou fitness. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser muito massa. Porque a gente vai fazer um dizendo sim a tudo pra quem. Ai, ai. Desculpa, desculpa aí. Desculpa, desculpa. Ela me bateu. Oi, ela me bateu. Você viu? Eu não paro de fazer fazer vergonha no shopping. Vai ser um dizendo sim a tudo pro lugar no shopping. Ele tá muito feliz. Ele morreu de ciúmes que eu fiz com a Mari e não viu ele. Eu acho que eu vou na loja da Apple, hein? Ah, vai sim. Mas você pode ficar despreocupada, tipo, se eu for lá. Porque eu já troquei de celular, eu tenho um celular. Ai, mas gente, porque eu já tenho o celular mais caro da Apple, gente. Então, mas aí eu posso pegar coisas caras. Tipo, aquele carregador que carrega por indução. Não pode não. Posso. Gabriel, acabou de passar uma segurança falando no rádio. Eu tenho certeza absoluta que ele tava falando da gente. Ele tá vindo. Ele tá vindo comigo. Ele tá vindo de surpresa. Eu fiquei com cagaça agora somente. Bom, acabo de chegar no shopping e hoje, tipo assim, são 4 horas da tarde e nem eu nem o Gal almoçou. Ai, peraí. Cara, Gabriel. Ai, é mentiroso. Eu preciso de um perfume novo, inclusive. Pede pra eu mesma comprar o perfume pra mim. Eu vou ter que dizer sim. Não. Tá. A primeira etapa desse vídeo vai ser encher a pança. Então, hoje, quem vai pagar o almoço do Gá? Sou eu. Sim. Nossa, eu vou no lugar mais caro. Deixa eu ver. Não vai não. Vou sim. É dizer assim é tudo. Para, Gabriel. Não vai no lugar mais caro do shopping não. Isso é muito alto. Para, não dá nem pra te abraçar. Nossa amizade vai ter que acabar, eu acho. Gente, eu tô percebendo que eu sou uma pessoa muito diretora real. Porque antes eu gravava com uma câmera desse tamanho e agora eu tô gravando com essa e eu ainda tô com preguiça de segurar. É mesmo? Quem te perguntou alguma coisa, garotinha? É mesmo, é? Eu queria estar só aquele menino ali. Eu acho que ele ia estar títulos. Eu também. Ele tá vindo bem atrás. Ele tá vindo bem ali. Olha. Filma ele. Filma ele ali. Ele viu você. A gente tá indo comer. A pessoa com fome. Partiu. Praja de limitação. Gente do céu. O bebê tá assim ó. Que que é isso véi? Vamos passar aqui por dentro? Que é? Porque atravessa mais rápido aí. Não conheço nós. Eu não posso nem me divertir. As pessoas me julgam. Ei. Olha meu look hoje. Que lindo. A gente tá comendo de novo véi. A gente tá comendo. Caralho. A gente ia tomar uma bronca agora de segurança. Quer ver? Ah não. Não era segurança não. Era só um carro de paletó. Chegamos a próxima limitação. E aí já decidiu o que você vai comer? Ai eu me roubo dela. Sera. Onde que a gente vai? Mano. O japonês. Vamos japonês. Ah não. Meu Deus. Não. Meu anjo vai dizer sim é tudo para mim. Mas é pra você. Você não precisa mandar em mim não. Preciso sim. Eu quero que a Bibianca coma o que eu comer. Sim. Você tem que dizer sim é tudo para mim. Tá bom. Vamos japonês então. Luminou. Para comer o sushi. Eu vou querer ver. Cadê a moça? A moça. Oi. Eu vou querer um tembaki sushi e uma coca. Você quer tembaki sushi só eu não tenho que dizer. É essa promoção aqui sua burra. Tá vendo? Ai eu quero já ir mesmo também. Pera, pera. Eu não quero não. Calma. Ah não. Esse aqui eu não quero não. Gente. Eu vou realizar meu sonho. Esse era o seu sonho? Meu Deus que idiota. Obrigado. Que bom. Seus sonhos são realizáveis. Comida é muito mais gostosa que quando os outros pagam né? Debochadice. A partir desse momento desse vídeo eu vou ficar muito mais feliz do que comida. Nossa. Eu acho que eu vou pedir mais um desse aqui. Vai pedir sim. Você para. Não, 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 não. Gente, estamos passando para o submundo do shopping. Bianca. Deixa o like. Bianca. Perdoe o bebê socorro. Ai eu amei. Eu quero comprar pra você. Ai eu tenho aqui. Ó tem outra aqui tá vendo? Igualzinha que eu tenho. É verdade. Eu tava usando ela ontem. Eu quero uma camiseta dessa. Ah você já tem essa. Para. Você usou minha ontem. Você sujou ela de batom que você me mostrou. Eu acho muito... Eu nem tava de batom. Eu acho muito justo você levar uma outra pra mim. Não. Eu vou lavar. Já ouviu falar essa mão em pó? Você pode escolher outra camiseta então? Pode. Pode escolher outra. Tá bom. Essa daqui é muito bonita Gabriel. Eu não gosto de camiseta assim. Você tá querendo comprar ela? Porque depois você vai pegar e vai usar. Porque essa daqui é a sua cara. Deixa eu comprar pra mim? Agora não. Por favor. Essa daqui é muito bonita também. Olha eu coloquei uma calça dessa só que eu esqueci na casa de um amigo meu. Poxa vida eu tô com tanta preguiça de biscar. Não, não, não. Eu não vou ficar comprando coisa à toa Gabriel. É dizendo sim porém não. Olha essa camiseta. Nossa sério Gabriel. Por favor. Olha essa camiseta. Véia muito linda. Eu não gosto de camiseta assim. Eu quero. Ah é sério? É feio. Eu não gostei não. Olha leva um vestido de astronauta. Vamos fazer um 24 horas de astronauta? Você vai ser um disco voador. Ai. Entendi. Você vai ser o ET. Nossa. Gente Gabriel ele não anda velho. Ele tá mexendo no celular. Vamos. Gabriel. 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 Se decidiu o que que você vai levar. Vou levar isso aqui ó. Esse moletom e essa camiseta. Vamos pro caixa. Que hoje é patrocinado por Bibitato. Essa boneteia Gabriel. Ai eu posso levar no matoco. Eu achei que eu não ia gastar mais nessa loja. Mas vai escolhe. Eu gosto da laranja. Eu comprei uma ontem. Eu comprei uma exatamente assim ontem. Laranja. Laranja. Eu não gosto de laranja. Tá bom então escolhe. Pode ser. Vai combinar com o moletom. Eu acho que não. É eu não sou. Eu entendo muito de moda viu. Vamos. Não. Chega de coisa Gabriel. Não aguento mais ficar. Tadinha. Não. 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 Tá com uma vontade de comer uma sobremesa. Uma coisa doce. É vontadezinha. Vontadinha. Vontadezinha. Eu falo do jeito que eu quiser. O que que você quer comer? Eu não sei mano. O que que você quer comer? Tem açaí e sorvete. Não importa o que você quer comer. O que que interessa é o que eu quero. Eu to falando que tem. Eu quero ir nisso. Não corra. Vai abaixo. Tem que abaixar senão eu não consigo. Ei. Pera. Pera. Pera Gabriel. Deixa eu guardar no bolso do celular. Senão vou cair. Para. 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 Eu quero sair. Sai. Eu quero sair. Para Gabriel. Deixa eu descer. Sai. Nossa. Abasquei muito meu pé. Agora eu estou falando zero. Para. Eu estou falando zero. Vai ficar aqui. Entendi. Então tá bom. Eu quero sorvete. Aqui. 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 Logra aqui. Que é mega caro você quer sorvete. Não vou mostrar qual é a marca. Mas é muito caro. Obrigada. Obrigada você. Obrigado você. Obrigado você. Eu achei que eu tivesse comprado uma bolinha de açaí. Não dois litros. De açaí. Não um sorvete. Ah. Parou. E eu vou ficar aqui com vontade. Vamos embora do shopping que eu tenho outros compromissos agora. Um dia bem bom. Gabriel fez a limpa do shopping né. Você gostou dos prejeitos. Você sobrou três peças para mim. Você gostou dos prejeitos. Tá. Mas eu paguei seu almoço e sua sopinesa. Ele tá reclamando gente. Olha que ingratidão. Olha lá. A toca nova. Eu achei bem estiloso assim. Você usou? Não usou? Não usei. Não queria. Tá com cheiro do seu cabelo sujo. Meu cabelo é limpo. É. Mas galera é o seguinte mano. Esse primeiro ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um dia muito divertido no shopping. Demais. Se quiserem eu posso levar de dois. Parte três. Pode isso. Levar meu irmão. Não. Ah só você que pode dizer. Não. Posso levar meu irmão também. Posso levar o Dotinho né Dotinho? Por favor milhaque. Eu preciso nas comparações. Só se você me der um pedacinho do milho. Só vai comprar a camiseta de super herói. Não tem problema. É barato. Eu não vou pedir muita coisa. Ela ainda vai economizar. Eu gostei do Dotinho. Agora eu tô com o milho no dente Dotinho. O milho no dente é o menor dos problemas. Mas é isso. Vídeo todos os dias às 18 horas aqui no canal. Não esquece também. Pra vocês comprarem os ingredientes da turnê sem que manda. Primeiro link na descrição galera de São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Demorou? Um beijo pra vocês e até amanhã. E valeu. Tchau. 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 Tchau.